Na edição desta semana de O Interior, destaque para Estrela Unesco Global Geoparque. O Conselho dos Geoparques Mundiais da Unesco, reunido no dia 2 em Gili, na Indonésia, decidiu por unanimidade aprovar a candidatura da Serra da Estrela como Geoparque da Unesco. O número de camas para estudantes continua insuficiente na Guarda e Covilhã. O número de camas a preços regulados na Guarda e na Covilhã mantém-se idêntico ao do ano passado, 394 e 813, respectivamente. O IPG e a UBI alertam que estas não chegam para fazer face à procura e para resolver o problema, a Universidade da Beira Interior vai colocar o concurso de terrenos para construção de apartamentos destinados aos estudantes. Na Covilhã, a Câmara quer revolucionar o sistema de transportes. As linhas gerais do novo sistema de mobilidade revelam diversas alterações nos transportes da Covilhã. Bicicletas elétricas, ligação direta às penhas da saúde e torre, novas taxas de estacionamento e a aplicação de uma taxa turística nos elevadores urbanos são alguns dos critérios que o Executivo pretende impor ao próximo concessionário. No desporto, o Sporting da Covilhã recebe o Benfica para a Taça da Liga. E ainda o Figueirense que consegue a primeira vitória no Nacional. Dez políticos da região com subvenção vitalícia. Da lista divulgada pela Caixa Geral de Aposentações, constam os nomes de Álvaro Amaro, Carlos Pinto, Carlos Luís, José Sócrates, Manuel Freches, Lemos Damião e Marília Raimundo, mas também António Guterres e José Sócrates. Em Silurico da Beira, a Câmara reduziu o prazo médio de pagamento em 162 dias. A autarquia protagonizou, no segundo trimestre deste ano, a maior desistida do prazo médio de pagamento entre os municípios, que mais demoraram a pagar aos fornecedores, passando de 381 dias no trimestre anterior para 212 dias. Esta e outras notícias na edição 1026 de O Interior ou em ointerior.pt.